Pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou mostrar pra vocês todas as novidades aqui do Pomar, da laje do Cantinho de Casa tem muita coisa bacana quem sair antes do final do vídeo vai perder então pessoal, desde já, deixa o like aí pois ele é um ingrediente que dá força pra gente continuar com esse trabalho sem trazer novidades pra vocês então chega de enrolação, vamos pra vinheta e vamos pro vídeo é isso aí Música Pessoal, olha só que maravilha meu pezinho de figo, olha quantos figuinhos que deu aqui agora, olha 3, 4 5 6, 7 8, já dá pra fazer um docinho de figo aí, né? geralmente aqui em casa, esse cachorro aí não gosta de frutífero em vaso não, então vocês não reparam não geralmente eu colho ele madurinho mas dessa vez eu não vou fazer isso não, vou fazer um docinho de figo e se vocês quiserem eu vou mostrar pra vocês como que faz o docinho também olha a nespera aí, ó bem judiado dos passarinhos aí mas já tá com outra floração aqui também inclusive eu tô precisando fazer uma poda aqui pessoal, na nespera então aguardem aí que brevemente eu vou fazer uma poda aí pezinho de limão também tá muito bonito até com um limãozão aqui, ó fazer uma podinha nele também já atingiu a altura que eu gostaria pezinho de laranja que eu fiz a poda eu mostrei pra vocês aí como que faz a poda pessoal, daqui a mais ou menos um mês ele vai começar a florescer aí vai dar ótimos resultados também pezinho de manga, pessoal olha como é que o pezinho de manga cresceu em breve vai florescer aí também então eu espero mostrar pra vocês aí a produção do pezinho de manga pezinho de mamão aqui também olha o pezinho de goiaba, pessoal o pezinho de goiaba agradeceu demais a poda olha só as goiabinhas uma goiaba duas goiabas três goiabas quatro, cinco goiabas seis, sete então assim a poda funcionou demais, né? como eu mostrei pra vocês aqui o pezinho de limão ciliano que eu ensinei pra vocês como plantar como eu acabei de plantar ele eu nem fiz poda ainda não mas ele tá precisando de poda já também eu vou fazer a poda mostrei pra vocês aí, ó a pimentinha pimenta, pessoal, gosta muito de sol, hein? vai deixar a pimenta na sombra, não senão você vai acabar prejudicando a sua pimentinha aí recuperou bem mesmo o pezinho de jabuticaba aqui, ó o pezinho de jabuticaba que é o xodó aqui de casa jabuticaba sabará olha só, pessoal já tá começando a dar brotinhos aquele plantinho que eu mostrei pra vocês aí olha só que gracinha pegou graças a Deus olha só o pezinho de graviola olha, pessoal as graviolas estão ficando bem grandinhas e já tem outras flores também olha que legal olha que legal isso é benção de Deus, pessoal já tem várias outras florzinhas aí e eu vou mostrar pra vocês de novo eu ia polinizar dá super certo pezinho de amora tá precisando de uma podinha mas olha só como as amorinhas tão nascendo aqui, ó já tá enchendo de amorinha mas ele tá precisando de uma poda, viu? a poda, pessoal é muito importante pra ajudar ele aí a continuar a se desenvolver então tem que podar mesmo aqui o pezinho de mexerica vou mostrar a poda pra vocês vou fazer uma poda pra mostrar pra vocês aí olha só esse aqui que é o problema que eu falei pra vocês às vezes sua planta tá com folhagem demais isso aqui a energia dela tá toda direcionada pra isso aqui então como é que você quer que sua frutífera produça? difícil, né? se você não tomar cuidado e não cuidar e não podar, pessoal sua frutífera dificilmente vai produzir aí olha a borboletinha aí, ó gracinha, né? pezinho de laranja quincã tá com bastante laranjinha olha só pra você ver que gracinha laranja quincã eu já falei pra vocês e é uma das frutíferas melhores pra você poder cultivar em vaso ela produz o ano todo e é uma frutífera bem gostosa aqui é o pezinho de abacate olha que gracinha daqui a pouco vai começar a florescer aí vou mostrar pra vocês é um prazer ter vocês aqui se você gostou do vídeo deixa o like como eu falei pra vocês isso ajuda bastante o nosso trabalho pra gente continuar sempre a trazer várias novidades várias novas técnicas aí pra você e vem fazer parte da família do Cantinho de Casa abraço pra todo mundo bom final de semana que você fique com Deus que Deus te abençoe e até o próximo vídeo até mais tchau, tchau tchau